Música Cara, bem-vindo aqui ao Figueirense. Sei que você já estava trabalhando no presente, enfim, queria que você falasse um pouquinho que o time fez você escolher o Figueirense, né? O que foi o principal objetivo da linguagemπά? Bom dia, muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Não é difícil escolher o Figueirense, é um grande clube do cenário do futebol brasileiro. O que me motiva também é essa camisa, como eu falei, é muito pesada, o projeto também que eles me apresentaram, essa nova diretoria que está aí, dá para ver que eles estão trabalhando, se empenhando, trabalho sério. O professor Bussi também, que eu já trabalhei com ele, me ajudou bastante na escolha também, falou que eles estão fazendo um projeto, um trabalho bom, e principalmente pela camisa, como eu falei, a camisa do Figueirense é uma camisa muito pesada, se for em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, todo mundo conhece o Figueirense, e estou muito feliz por estar aqui, espero conseguir concluir todos os objetivos e brigar por tudo que o Figueirense está disputando. Hoje o Rafael já adiantou a pergunta que eu ia fazer sobre o Bussi, com relação com ele, O Bussi é um professor muito inteligente, eu trabalhei com ele no Vitória, a gente teve o acesso, foi um ano muito bom, é um cara muito atualizado, procura ter muita intensidade de jogo, os trabalhos dele são todos muito atualizados, como eu falei, é um cara que vai agregar muito, para mim, que eu já conheço ele, para o Figueirense principalmente. Feliz, feliz, espero que dê certo. O professor Bussi é um jogador brasileiro, um jogador de esporte, você tem 27 anos, é um jogador considerado velho, mas o jogador é um jogador mais diferente, você só tem dois acima de 30 anos, uma lista aqui, como é que faz que eu passei um pouco mais de sua experiência, com os demais atletas do Figueirense? É, né, tenho 27 anos e a idade está chegando, né? É, o que a gente passa é o que a gente viveu, né? Desde quando a gente era da base, desde quando a gente foi passando o tempo, a gente foi ficando mais experiente, né? Os moleques que estão aí são moleques que querem aprender, querem crescer e que a gente passa, como o professor fala, é não cobrar tanto, mas sim orientar, né? Orientar, incentivar, motivar, eu acho que esse é o principal, né? Porque hoje em dia, se a gente cobrar muito, a gente que está dentro do futebol, a gente que treina no dia a dia com eles, eles acabam perdendo pouca confiança, né? Acaba deixando de fazer, e o que a gente passa para eles é isso, ó, vai, tenta, continua, se motiva, independente de erro dentro do treino, o treino é para errar, para que não venha a acontecer nos jogos, né? Erra, mas tenta buscar acertar o máximo possível e assim a gente vai ajudando eles a crescer e eles vão me ajudando também, né? Bom, Tiago, fala um pouquinho sobre como tem sido esse início pré-temporado com o Figueirense, e como tem sido o contato com os outros atletas e tudo mais. Ah, o início tem sido muito bom, o professor Zé, o João, eles têm ajudado muita gente a evoluir cada vez mais e mais. Ontem eu estava até conversando com o Genilson, com o professor, que hoje a gente já não está sentindo tanto desgaste, a gente está conseguindo fazer nossos movimentos mais voluntários, a gente está conseguindo, tipo, não sentir tanto o cansaço. A gente está se sentindo bem, está se sentindo bem melhor e a tendência é evoluir cada vez mais e mais. Já são três semanas, eu acho, de trabalho, se não me engano, faltam duas semanas para o jogo, né? Acho que, acredito, quando a gente chegar no dia 20, a gente já vai estar preparado. Rafael, eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre as características de jogo, como você gosta de jogar, como você gosta de vencedor. Ah, eu sou um jogador muito aguerrido, né? Eu dou a vida pelo clube, pelo Figueirense, prometo deixar tudo dentro de campo. Não posso falar muito das minhas características aqui agora, porque quando chegar dentro do campo, o torcedor vai ver tudo o que eu posso dar para eles. E, Rafael, finalizada da minha parte, eu queria que você comentasse sobre a relação, essa relação que você está construindo com os companheiros, principalmente com os companheiros de defesa. Sim, sim, a minha relação é muito boa, eu sou um cara muito aberto, converso com todo mundo. Claro, como você falou, com o pessoal ali da defesa, eu converso mais, que a gente está mais junto, né? A gente se orienta um pouco mais. Mas a relação tem sido muito boa, o grupo é muito bom, todo mundo muito humilde, com vontade de crescer, com vontade de trabalhar, com vontade de ajudar o Figueirense. Rafael, ainda assim, nessa parte da relação, tu e o Júlio, você ainda mesmo já teve um porto de zaga, mas, então, são dez. Faz diferença para ti jogar do lado esquerdo, do lado esquerdo? Não, não, não faz diferença nenhuma. Eu joguei mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo eu joguei poucas vezes, mas não faz diferença nenhuma para mim. Inclusive, eu tenho olhado bastante vídeos de jogadores direitos que jogam pela esquerda, eu tenho estudado bastante para me se empenhar, para me se atualizar cada vez mais e mais, para me dar o meu melhor, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Bom, Rafael, tem algum objetivo pessoal pro ano, alguma meta na escola? Ah, meu objetivo é dar sempre o meu máximo, né? Eu não penso a longo prazo, eu penso jogo após jogo. Cada jogo eu dar o meu melhor, cada jogo ajudar o Figueirense. Eu tenho certeza que eu dando o meu melhor a cada jogo, no final as coisas vão cooperar para o bem. Para fechar aqui, deixa seu recado para o torcedor do Figueirense. Bom dia, torcedor do Figueirense, sou o Rafael Ribeiro. Feliz demais em estar aqui no Figueirense. Feliz demais por estar aqui lutando por essas cores. Prometo dar o meu melhor em campo, prometo deixar o meu máximo em campo, cada só, cada gota. E eu espero que vocês, torcedores, venham junto conosco para nos ajudar, porque só nós todos juntos vamos sair dessa situação e vamos colocar o Figueirense no lugar que ele merece. Obrigado. Figueirense no lugar.